Música 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 Queria dizer a vocês que estamos chegando ao final Foi um prazer enorme fazer esse samba aqui com vocês Primeiramente, muita gente bonita Muita gente educada Todo mundo a fim de se divertir, de curtir o bagote Isso é o mais importante de uma casa de show É um ambiente, parabéns por esse ambiente maravilhoso Com tanta energia boa Espero que vocês tenham curtido Que a gente toda vez que está daqui a gente se diverte demais E eu quero aguardar esse momento no meu coração Quero pedir a você que levante as duas mãos As duas mãos levante Eu vou botar lá nas minhas redes sociais Pra você se achar no vídeo Quero que você levante as duas mãos Vamos fazer uma homenagem mais que justa e linda Do meu amigo Armindo Cruz Que é o compositor desta linda música E a gente vai fazer esse vídeo Que eu vou postar lá nas minhas redes sociais E marcar essa noite inesquecível Levanta a mão aí pra me dar moral Levanta a mão aí pra me ajudar Vambora Lá, 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 lá E vai cantar em vocês até a próxima Se você quiser, valeu Valeu Vê, lá, 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 lá A salva do doutor Valeu doutor O show tem que continuar Boa!